Música Recebeu o Vigor Faz o levantamento lá pra dentro da área Buscando o Lombardi, antes dele Fabiano Heller A bola sobra pro França, ele bateu pro gol Juninho Fala meio sem pretensão Enfiou o pé esquerdo na bola Deu trabalho pro goleirão Juninho Lancei de novo pra você Ah, porque teve desvio no meio do caminho Ali no William Magrão, quase pegou É a primeira vez que os dois times disputam A primeira divisão A bola vai sobrar ali na frente pro Romão Ele é rápido, bateu pro gol Bateu pra fora Era o França quem chegava por ali Tem o França na esquerda, ele tenta o levantamento pro Romão A bola passou por todo mundo Sobrou no França, encara a marcação do William Magrão Deixa o William Magrão no chão França, outro corte França bateu pro gol Oh, teve desvio, é escanteio É o seu Escol Viva Redondo Aperte on França faz o passe mais atrás Recebeu o Vigor Viva Redondo Aperte on Viva Redondo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma